Oi amigo aqui do meu canal André Vídeo 10 Hoje eu estou aqui na praia de Mangue Seco Ela fica situada aqui na cidade de Igarassu, em Pernambuco Vou mostrar para vocês um pouquinho, um pouco dessa praia Para começar ela fica situada como se fosse uma zona rural Se vocês notarem aqui Até a estrada ela é Praticamente não é asfaltada a entrada daqui É uma área muito verde Praticamente não tem pessoas morando Infelizmente alguns locais estão sendo invadidos Tem alguns barracos aqui Como vocês podem ver Mas numa praia que não está sendo explorada por pessoas ricas, apartamentos, essas coisas Aqui estão os ônibus, estacionamento Então vou mostrar um pouco aqui do local para vocês E aí E aí E aí E aí E aí Agora vou chegar aqui próximo da Aqui da praia aqui Já dá água para vocês notarem Porque o nome dela é Mangue Seco Tem muitas barracas, muitos bares Aqui não vai faltar, viu Não vai faltar Barracas e bares Tem muitos Não vai faltar Pronto Eu vou chegar mais próximo Para mostrar a vocês E explicar um pouco Por que essa praia é chamada de Mangue Seco Pronto Então cheguei aqui mais próximo Mais próximo como vocês podem ver Ela é uma praia que Você vai andar quilômetros E ela não é uma praia profunda Se vocês notarem aqui Pelas imagens As pessoas lá no fundo Andam quilômetros Mas a água não chega nem na cintura Pronto Eu vou ali para o meio Para soltar E vou mostrar lá Pronto Ali está as barracas Eu já estou bem distante E aqui a gente vai andando Pode ir andando Andando Mas se vocês notarem As crianças É uma praia totalmente rasa Eu até posso chamar de uma praia para crianças Porque é muito rasa Muito mesmo Agora é um local muito bonito Uma praia muito interessante Águas calmas Quem gosta de Estar juntando essas conchinhas Onde você pisa É muitas É muitas mesmo Muito interessante É muito interessante É muito interessante É muito interessante As águas aqui Morninhas 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 Por conta da De ser rasa E hoje aqui Um solzão Sol muito forte Muito bom Então bem amigos Aqui eu mostrei um pouco Da praia de Imangue Seco No estado de Pernambuco Como sempre eu recomendo Eu gostei Da praia Recomendo Vocês fazerem uma visita Se puderem Uma praia de uma praia realmente muito boa André André Videotash E agora E aí Aqui